Eu vou até a Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova e eu converso com a Tiane Silva Oliveira, ela que é técnica em imunização lá da regional, vai falar pra gente sobre a distribuição das vacinas que começa hoje aí para os municípios. Tiane, bom dia! Bom dia! Tudo bem, Tiane? Tudo bem! Obrigado por falar com a gente mais uma vez, viu, Tiane? Estamos à disposição. Bom, ô Tiane, já começou a distribuição aí para os municípios, como é que tá o processo de vocês aí? O que é que muda daquela primeira remessa relacionada à logística aí? Ou não mudou nada? Já iniciamos hoje a liberação dessas vacinas para os municípios da nossa regional, que são 30. O que muda é que dessa vez nós estamos trabalhando com duas apresentações, frascos multidoses, com 10 doses, e frascos monodoses. E também com dois laboratórios, laboratório AstraZeneca, parceria Fiocruz, e laboratório Sinovac da Butantan. Então, a gente precisou de uma logística mais estruturada, até mesmo do ponto de vista de capacitação, para orientar os municípios, porque varia algumas indicações em relação a essas vacinas, né? Por exemplo, o tempo de validade do frasco após aberto, a via de administração é a mesma, mas também o cuidado que as pessoas têm que ter ao abrir um frasco de 10 doses, e já ter o público ali elencado, né? Para não haver perda de doses. Então, a gente precisou de toda essa organização primeiro para fazer essa distribuição com segurança. Certo. Tiane, quanto ao quantitativo muda também? O quantitativo muda para municípios? Para o município. Sim, nesse momento agora a gente teve um quantitativo diferente do primeiro, né? O número de doses foi menor. No entanto, a vacina da Fiocruz, nós vamos fazer todo o nosso estoque como D1, que é a primeira dose. Porque existe um intervalo maior, um intervalo que pode ser realizado até com três meses para a segunda dose. Então, nós tivemos a oportunidade de vacinar um número maior de pessoas. A D2, ela virá posteriormente. Então, tudo que nós recebemos de estoque da AstraZeneca, por recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, será administrado como D1. Vamos lá então, só para os nossos ouvintes entenderem que são termos técnicos, tá, Tiane? D1, dose... Dose 1, que é a primeira dose. Dose 1, D2, dose 2. Isso, obrigada. Ok. Ô, Tiane, e dessa forma os municípios também estarão indo buscar os quantitativos através de agendamento, da mesma forma? Sim, nós tivemos um agendamento prévio, todo elaborado junto com a Polícia Militar, que está fazendo a escolta. Todos os municípios serão escoltados pela PM, visando o máximo de segurança. Então, a gente já fez esse agendamento na semana passada e hoje nós estamos aqui já concluindo. Ok, então já começou já a liberação aí, né, Tiane? Sim, nós já fizemos aproximadamente oito municípios. Oito municípios. Qual que é o intervalo de um para o outro, Tiane? De espera de município aqui? É, de espera, de... para poder... Pois não? Para retirar a vacina, meia hora. Meia hora. É isso. É o tempo... Nós temos comboios a cada meia hora. Aí depende, municípios maiores a gente reserva um tempo maior. Por exemplo, Ponte Nova e Viçosa, que tem um quantitativo maior. Então, a gente reserva um espaço maior para esses municípios. Ok, muito bom. Ô, Tiane, nós vamos ficar a postos aqui também, né, buscando essas informações. As vacinas estão chegando. Vocês que, repito, fazem um trabalho brilhante aí. Da última vez que a gente conversou, era feriado aí em Ponte Nova. E vocês aí, com todo o gás, né, Tiane? É verdade. A equipe está trabalhando com muita dedicação. É um trabalho muito minucioso. Aí tem uma parte do trabalho que é manual, que é a separação das vacinas. Então, tem todo um rigor com o controle de temperatura e com o risco de separação de um quantitativo que possa estar errado. Então, a gente tem toda essa logística de conferência. E com muita vontade, a gente está fazendo isso realmente com muita responsabilidade, mas com muita vontade para a gente enfrentar essa pandemia. Sem dúvida. Ô, Tiane, houve alguma repercussão aí? A gente teve em rede social que as pessoas questionam muito esse quantitativo. Houve alguma repercussão também por parte dos municípios? Alguns municípios questionaram. A gente explicou os dados que foram utilizados. O Estado já fez algumas correções. Nós estamos aguardando, porque muitos dados não estão atualizados. Sim. Mas em diálogo com esses municípios, nós estamos realizando essas atualizações e fazendo o envio de novas doses. Então, alguns municípios que não tinham sido contemplados com determinado grupo, já houve essa correção pela última planilha. E a gente está aguardando agora se permanece ainda alguma inconformidade nesse sentido. Então, a gente está em constante diálogo com esses municípios. Entendi. Esses dados teriam que ser atualizados pelos municípios, enviados a vocês e vocês enviam para o Estado. É isso? Na verdade, são bases de dados de uso já rotineiro. Ah, tá. Entendi. Já fazem parte do sistema de informação. Então, o que o Estado de Minas faz é buscar nessas bases de dados. Como a gente sabe que muitas vezes há um atraso na atualização, então a gente também conversa. Entendi. Então, a partir do momento que vão vindo novas doses, a gente, antes de ampliar, a gente procede à correção do que não foi feito na remessa anterior. Tá certo. Tiana, isso significa que algum município que tenha recebido uma quantidade menor nessa primeira remessa pode receber agora uma dose maior? Comparado com a própria população dele. Porque como é populacional, se eu comparar com outro município, talvez eu não veja essa diferença. Entendi. Porque ela é proporcional. Entendi. Então, às vezes, comparando com outro, o outro também houve uma redução, mas em comparação ao município menor, você talvez não perceba essa diferença. Entendi. Não há uma diferença, então. É uma diferença proporcional. Proporcional. Então, ampliou, mas na hora de comparar em número absoluto, talvez a gente não veja essa diferença. Entendi. Mas em percentual pode ser que haja sim. Então, o critério seria o número de habitantes? Depende da faixa etária. Ah, depende da faixa etária. Esse cenário está relacionado ao cadastro. Instituições de longa permanência também é um cadastro que é realizado nessas instituições. Além disso, a gente utiliza alguns outros dados, como população vacinada no ano anterior, então, não é só uma base de dados também, não. A gente tem a população que foi vacinada no ano anterior por influência, que também nos ajuda a identificar o que é esperado. Certo. O Tiana, você tem a informação de que, como que será, por exemplo, os idosos, essa vacinação agora, nesse novo quantitativo, para os idosos? Muitos ouvintes entram em contato aqui com o nosso departamento de jornalismo para saber sobre essa situação. Como que vai ser, desta vez, nessa segunda remessa? Você tem essa informação? Nessa segunda remessa, nós estamos finalizando os trabalhadores da saúde. Estamos em constante diálogo com a Unida Central para observar se já está havendo o encerramento dessa fase. Esse primeiro momento, a gente ainda está trabalhando com os trabalhadores da saúde. O nosso próximo momento são os idosos. Ainda não temos as diretrizes para a vacinação dos idosos. Muito bem. Então... Já constam como prioritários, já constam no plano nacional, mas a execução, a gente ainda está guardando mais informações. Justamente, os idosos e os profissionais da saúde, que são o público prioritário. Então, nós não temos ainda, então, um momento de vacinação para eles. A data, a vacinação ainda deve sair nos próximos dias. Isso depende muito do número de vacinas que estão chegando, Tiane? Isso depende do número de vacinas que a gente tem disponível, dos profissionais de saúde que já foram vacinados, do tipo de serviço que já foi vacinado. Então, se a gente tem, realmente, a população de trabalhadores da saúde que maior contato tem com a doença, com a Covid-19, é um alerta de que a gente já pode passar para outras fases. E isso o Estado está analisando. Muito bem. E o Estado, quando ele passa, por exemplo, essa segunda remessa de vacinas, ele não consegue já prever uma nova data de uma outra remessa também, não, né? Aí é o Ministério da Saúde que sinaliza. O Ministério da Saúde ainda não nos informou em data. A gente sabe, por informação da mesa, que estão chegando insumos. A gente sabe desses trâmites pelo próprio Ministério da Saúde, que está em constante discussão em relação à obtenção dos insumos. Mas a gente ainda não tem uma data sinalizada pelo Ministério da Saúde, que é o órgão que está realmente estruturando o plano. A partir do plano nacional, o Estado reorganiza em plano estadual. Tá certo. Tiane, muito obrigado. Sei que você está aí trabalhando, né? Os municípios estão chegando aí, todos pré-agendados para buscar aí as suas vacinas. Esse é o caminho, né, Tiane? Isso. A gente tem que ter essa organização visando a segurança das vacinas, a segurança do profissional também, para que na hora da execução da vacina, né, que a gente for lá aplicar nas pessoas, a gente tenha um imuno biológico de qualidade dentro do que se espera. Quantos profissionais envolvidos aí nessa distribuição, Tiane? Aqui na nossa distribuição nós temos 10 profissionais envolvidos diretamente. 10 profissionais. Diretamente, né? Correto. Outro profissionais da retaguarda. Deixa o meu abraço a todos os profissionais aí. Muito obrigado, viu, Tiane. Tiane, que é técnica em imunização da Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova, tirou um tempinho para falar com a gente, né, hoje a distribuição aí de uma nova remessa de vacinas para os municípios que fazem parte aí da superintendência. Só me corrija, são 30 cidades, né, Tiane? São 30. Ok. Muito obrigado.